No poder da Tua presença Teu amor me leva além Confio na promessa que jamais me deixarás E o meu coração arde, pois ao meu lado Tu estás Tua presença Faz minha alma transbordar Se sinto sede, és água fresca pra mim Tu és o pão da vida, me sacio em Ti No Teu poder não há limite, Senhor E desde quando eu Te encontrei O céu pra mim já começou Eu Te amo, Te amo Perto deste é o meu lugar Pra onde irei Em Ti eu posso descansar Palavras de vida eterna Tenho em Ti Tua presença Tua presença é tudo Tua presença é o céu pra mim Tua presença é o céu pra mim, Senhor Tua presença é o céu pra mim, Senhor Tua presença é o céu pra mim, Senhor Eu Te amo Eu Te amo Tua presença é o céu pra mim, Senhor Tua presença é o céu pra mim, Senhor Tua presença é o céu pra mim, Senhor Eu Te amo A fé Obrigado.